Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo galera, eu vim mostrar pra vocês 3 itens que são possíveis promo code Então eu já peço pra você deixar que like se inscreva no canal que é muito importante E galera, se você tá vendo esse vídeo, eu recomendo você que confira o canal porque tem muitos vídeos novos que o YouTube não recomendou, tá certo? Mesmo que você já ganhou item, vai lá no vídeo e deixa o like, já é o suficiente, nem precisa assistir Só deixa o like e já vai tá ajudando aí mesmo, beleza? Então bora lá sem demora para o vídeo Galera, temos essa orelha de coelho aqui, que também galera, é possível ser promo code Sabe por que galera? Porque ele tem relacionado a inverno, tá bom? E eu vou explicar pra vocês Também temos essa máscara aqui, né? Que também galera, tem relacionado ao inverno E também temos esse item aqui, né galera? Porque é gelo, realmente tem relacionado a inverno O último promo code que a gente gravou, né galera? Foi esse daqui, o chapéu de bruxa Que também tinha relacionado ao inverno, até no nome Então me fez pensar que esses itens galera, podem ser 3 promo codes sim Ou galera, um desses 3 podem ser o que? O próximo item da Amazon Premium Game Porque ainda não foi revelado Mas também tem uma chance galera, de ser o que? Esse item aqui, ó Ou algum desses daqui, ser o próximo item bônus daqui, né? Quando você compra um cartão presente, você ganha, alguma coisa de tipo Você ganha esse item bônus aqui Então pode ser que esse seja, ou algum desses seja o próximo item do Gift Card, tá bom? Mas a minha opinião galera, é que tem uma grande chance de sim Ser os 3 promo codes, mas também tem uma chance de um desses 3 Serem o próximo item da Amazon Premium Game, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se tiver mais informações, atualizações, eu gravo pra vocês, beleza? Então isso aí galera, ficando por aqui E nós estamos no próximo vídeo E nós estamos no próximo vídeo